A CIDADE NO BRASIL Por isso que inclusive eu queria ensaiar aqui com ele a língua dele Além de mineiro, eu tô aprendendo francês, espanhol, pelotense Ai, eu adoraria aprender pelotense Mas eu estava ouvindo aí a conversa da dona Cacilda Pelo que me foi dado ouvir, tá querendo ampliar, aprimorar seus conhecimentos Isso é um ciúme do louco Já se metendo nesta conversa é aqui, entre os alunos Escuta, confessa, machinho, tu é louco por mim, não é? Ainda não, dona Cacilda Mas falta pouco pra eu enlouquecer de vez Ah, mas olha, se você quiser ir lá em casa Eu tenho um remedinho muito bom pra acalmar os nervos Pra evitar o estresse A senhora não poderia trazer um pouquinho pra mim? Ah, não, não dá Esse remédio é só lá, entende? Só lá? Como? É, só lá em casa, baixinho Só indo lá Vai lá, baixinho, já pensou? Você de pijaminha, todo de listinha Deitadinho no meu colchão d'água Coberto pelos meus lençóis rosa E eu só te dando na boquinha Vai lá, cacilda Ai, baixinho, ai meu Deus Olha, se toda vez que tu me chamasse fosse dessa maneira Até que eu acreditava que desse isqueiro ainda sai pra isso Será? Eu acho que a senhora A senhora só pensa nisso Não, não, não Você pensa nisso Eu não penso Eu faço isso Zero Novidade É só beijinho, beijinho e pau pau nisso Seu Samuel Blahnstein Mas aí eu busco qualquer negócio Sim, claro Língua portuguesa Quem dá aos pobres empresta a Deus Onde está o sujeito nesta frase? Bom, se for uma comerciante como o Samuel Blahnstein Já deve estar na porta do céu cobrando duplicado Zero Melhor zero na nota de que prejuízo é na bolsa Seu Samuel Blahnstein Eu, na porta da língua Me fale sobre o ciclo do açúcar O açúcar? Bom, o açúcar, a cana de açúcar Ela foi inventada muitos séculos antes de Cristo Na Ásia Na China, na Índia E, segundo os manuscritos Também no Egito Muito bem E na Europa Bom, na Europa foi sete séculos depois Porque houve a invasão dos árabes Eles invadiram Portugal, a Espanha e a Sicília E levaram a cana de açúcar para lá Está certo? Foi tudo Maravilha Agora, prazer a dez Olha que fogo Como a cana de açúcar chegou ao Brasil? Aqui veio Tem, tem aí Quer dizer, aqui nós tínhamos um O príncipe aqui, o rei Dom Manuel Esse era muito esperto Então ele mandou que plantasse muita cana de açúcar aqui no Brasil Porque ele já previa que mais tarde ia faltar petróleo E ele não queria que os carros brasileiros ficassem parados Sem mover Essa eu não sei Carro a álcool naquela época Seu jumento Não existia carro a álcool Não existia Não existia mesmo, eu sei Porque eles nunca fabricavam álcool, eles fabricavam a cachaça Os engenheiros bebiam a cachaça toda E o carro não saia lá da prancha Da prancheta Zero Zereta Muito bom Pra seu governo A cana de açúcar foi introduzida no Brasil em 1516 E ela veio para o Brasil por ordem de Dom Manuel I Lama Cândida Ai professor, hoje eu vi um bicho de pé Beijando apaixonadamente uma bicha de pé Há pouco, aqui na sala eu vi um bicho de pé beijando uma bicha sentada Agora, isso deve ser um sacrifício Que o bicho de pé pequenininho E a bicha de pé deve ser alta Mas vamos deixar os bichos e as bichas de lado E vamos falar de coisas mais importantes Falamos de coisas que mexem com a alma do povo Coisas que mexem com a alma do povo Na Itália A ópera Nos Estados Unidos O beisebol Na Espanha As touradas No Brasil O arrocho salarial Vai passar Seu Geraldo Já passou Já fez um trabalho sobre a Itália, Felipe Jim? É, eu até tentei Eu fui até É a simpatia que sou Tipo, combinado era mesmo Aí eu fui lá no restaurante de talento Aí cheguei no restaurante de talento Eu disse Pra fazer uma pesquisa Eles não podem me ver Aí eu me escondi debaixo de uma mesa Esperando que os clientes chegassem Eles escondeu com a cabeça Lá dentro Eles escondeu com a cabeça bravora Não, todinho debaixo da mesa Aí chegou um casal Aí o casal sentou E eu ali debaixo De repente A moça começou a balançar o pé E o bico do sapato dela Só atrás de mim Pá Eu ali abaixo E pá E pá O bico batia Ou apenas fustigava? Fustigava Fustigava Isso pro senhor era suficiente Ou preferia alguma coisa além? Não Eu estava até um pouco incomodado Porque era bico de salto Que aqueles 15, né? Que luz 15 Muito fino, né? E ali de repente O rapaz Havia à sua disposição Um pé de mesa Tá esquecendo isso? Quatro Sim Mas aí eu fiquei na minha Porque o rapaz Pensando no dia de amanhã Exato Quem guarda tem Quem guarda tem Aí eu comecei a ficar assustado Quando Eles se comoveram com a sua decisão Foi com os quatro pés de mesa Eles se comoovem à toa Aí o cara começou a passar a mão nela Mas não passaram nela Passaram em mim Aí o cara estava por cima da mesa Procurando e tudo E com o dedo ali Ele não respeitava buraco, né? O dedo ali Aí era dedo nos ouvidos Nos umbigos Nos unhos E ali Eu segurando ali a peteca Mas teve uma hora Cheio de meter o dedo na minha boca Aí eu mordi Mordi Ele quando viu que era eu Me perguntou Sabe o tamanho do salame? Salame Mas enorme O senhor preferia salame Ou admiraria mais Se fosse uma mortadela? Quem sabe Talvez um provolone Entendeu? Aí Pela resistência Ou pelo sabor? Pelo sabor Aí ele começou a me dar com Começou a me dar com salame nas costas Quando eu saí correndo Tropecei E caí com a boca Num prato de brachola Agora o senhor imagina Salame nas costas E brachola na boca O senhor estava no paraíso Certo Exatamente Foi quando apareceu O italiano forte Grandão E tudo Me pegou e disse Geraldo O senhor hoje Pegou as quatro temperaturas Hoje eu estou feito Da frente Só faltava um inverno Que agora vai nevar na sua vida Anota zero 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 Tem uma especial Quer fazer uma disputa? Especial? É Eu acho que eu estou muito forte pro senhor Bom Abertura no brecha Venha Vamos lá Se o senhor O senhor me representa Pois não é comigo Mande Você sabe qual é a diferença Entre um bumbum e um cigarro? Pergunte a sua mãe Não tem esportivo Escolhemos outra Escolhemos outra São Paulo Cintura Sou com a pessoa de maior educação Já que o senhor Bertudo brecha Não passa de um camarão Não passa esse pedido não Responda É uma pergunta Sabe ou não sabe A diferença entre um cigarro E o bumbum? Vai sobrar pra mim Não sei não Então você toma cuidado Quando lhe pedirem o cigarro Sem contar O que espera o senhor lá fora Lá fora me viram Dona Marina da Glória Chamou, chamou A senhora tem feito ginástica com o Paulo Cintura? É, tem sim, professor Não, tem que a senhora tem uma certa disposição É, com anão de jardim Me chateia todo dia, sabe? Todo dia A senhora vai oferecer um jantar pra dez pessoas Dez Se cada pessoa come, em média, dois bifes Dez pessoas Cada uma come dois bifes Quantos bifes a senhora poria na mesa? Eu posso pensar? É Ah, já sei, professor Dezesseis bifes É, querido Divirjo, mestre Se ela vai oferecer um jantar pra dez pessoas E cada uma come, em média, dois bifes Obviamente, ela terá que colocar na mesa vinte bifes Dezesseis bifes e camarão pra quatro Porque quatro Não é camarão? Você não sabe o que os outros pediram? Camarão é a sua mãe É É a sua Aí eu choro Uau, 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 uau Senhor Estáquio Aqui E qual estou de mim? Destaque No mês de outubro Em Belém do Pará Comemora-se uma festa da maior importância Uma das festas mais bonitas Mais empolgantes Mais impressionantes Mais maravilhosas do Brasil Que festa é essa? Belém do Pará É Círio de Nazaré Ninguém sopra Círio de Nazaré Círio de Nazaré Mas fala diferente, Angústia Nome da festa? É Círio de Nazaré Sim Turco do Candomblé Zero Círio de Nazaré Meu supapô Uaci Détimo A Supapô Uaci Manda Homem branco Quando ele quer saber do seu filho Que ele quer saber do seu filho Coisas transcendentais Por exemplo, se o filho tem tendências homossexuais Tendência? Leva o filho a um psicólogo E o psicólogo faz diversos testes Não Ok E o índio? Como faz o índio para saber se seu filho tem tendência homossexual? Índio manda filho fazer xixi Se lhe agachar, tem Vivendo e aprendendo Falar nisso Eu vou Eu vou ali sem me agachar É Té Eu Eu não tinha roupas e roupas! Seu Ness da Capitina! Nossa senhora! E eu? Vamos lá, Sr. Nelson! Ah, na onde? Vamos lá? Na onde? Vamos usar a nossa sabatina! Ah, se eu quiser vestir, eu só viajo! Eu não viajo estranho! Sabatina é uma inquirição! Eu vou inquirir! Ah, achei que era uma batina de padre! Não, não, não! Essa batina é outra! Aham! Vamos usar a sabatina! Aham! Os conhecimentos gerais! O que é um torpedo? Ó, professor! Falar com o senhor, esse é um médico muito ruim, esse miserável, filho! Muito ruim! Ó, aí estudi o Gelson, meu irmão, o Gelson! Ele tava com os pobreiros e eu levei ele no hospital! Levei no hospital e ele tava com a dor na cacunda, assim, tava com a dor no braço, dor na perna... Só sabe, né? Esse problema é de dor! Ele tava com isso! Levei no hospital! Eu quero saber o que é que tem um torpedo com isso! Não! É que na hora que eu cheguei... Como eu tava falando com o senhor, né? Na hora que eu cheguei lá, eu procurei o doutor Pedro e curei o doutor Paulo, curei o doutor André... O senhor sabe quem foi que curou ele, que medicou ele? Sabe quem foi? Quem? Foi o doutor Chico! Foi ele! Doutor Chico? É, doutor Chico! É melhor ignorar! É! Pra um é melhor mesmo! Nota seis! Nota seis! Seis! Aê! 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 Todos os casos pode ficar essa mesmo! Aê! Só vê mais regário! Aê! 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 Não, o senhor está louco. Acabou de me dar nota aí. Não. Quem inventou paraquedas foi Nenormand. Nenormand? Um francês. Ele inventou paraquedas no ano de 1780 e poucos, 82, 73. Isso aí, isso é história que conta. Dá licença, agora eu vou aí. Agora eu vou aí, isso é história que conta. Tu, se tu tem esperança de 30%, tu já perdeste nessa aula que tem que ser gerido. Falam, comentam que esse cidadão aí, esse francês, em 1783, inventou paraquedas. Mas antes, meu amigo, antes disso, em Maraguape, eu estava lá e vi a inversão do paraquedas. Eu estava lá, passei num barro, eu vi aquele zuzum, disse, olha, o homem é perigoso. Bar do Sinfrônio. Bar do Sinfrônio. Bar do Sinfrônio. Cheguei lá, Sinfrônio disse, não lembra? Não lembra, o Bar do Sinfrônio. Se o homem é perigoso, cabeça quando passa aqui, os maridos se arrepiam. Era o dono das mulheres. Ele só ia, das mulherzinhas, todas elas fogosas por ele, quando os maridos saíam. Ele era espertinho, ele era safadinho. E o expediente dele era de manhã. De manhã ele era um perigo. De manhã, depois que ele fazia xixi, olha. Ele não guardava mais, já saía, pronto. De manhã. De manhã. De manhãzinha. Não, vamos esquecer isso. Vamos. Eu quero saber o paraquedas, quem inventou o paraquedas? Aí, Mundo, saía tudo quanto era mulherzinha. O marido saiu para trabalhar, ele estava lá, só entrando. Eu estava, meus pulinhos. Não, não era pulinho, não. Você dava na cacetada. Meu filho, eu vi muitas vezes. Se o seu Geraldo visse. Ah, meu Deus do céu. Quando foi um dia, desafiaram ele, que ele já tinha apafado tudo. Todas as mulheres. Tanto que lá em Maragó, todo mundo é parecido com ele. Aquela cabecinha. É verdade, aquele joelho, aquele joelho de porco. Aquele pezinho, aquela anelinha zambeta. Meio estufado. Estufado a barro. Barro ele comeu muito em criança. Então, veio por isso que ele comia barro misturado com rapadura. E a... E o pai dele, seu Oliveira, tinha um pé de copaíba. Copaíba. Que lambuzava ele. Ele ficava um perigo. Aí, mas ele tinha cisma por uma mulher que era mais famosa de lá. Aí, disseram para ele. Disseram, olha. Virgulhino Lampião vai viajar. Virgulhino não se brinca. Era a mulher do Lampião. Aí, Virgulhino saiu de madrugada. E aí, de manhã cedo, Nonato entrou. Maria Bonita morava no Sobrado. Quatro andares. Era no último andar. Nonato subia aquilo tudo lá. Fresquinho e tal. Não precisa dizer que a Maria Bonita se arreou, né? Mas quando a gente estava na boa, já na quarta ou quinta, aí... Nossa! Deu meio. Até meio. Deu meio. Deu meio. O negócio é do paraquedas. Paraquedas. Quando eu estava aí, lá, naquela coisa toda com Maria Bonita, veio um garoto correndo e disse, Nonatinho, cabeça, cabeça. Ele meteu a cabeça. Fala cabeça. Fala cabeça. Lampião está chegando aí. Foi aquele alvoroço, a cidade toda olhando. Quatro andares. Lampião já veio com o peixeiro na mão, entrou pela porta dos fundos. Aí, foi criado o paraquedas. Nonato pegou o lençol da cama, amarrou nas duas orelhas. É que a gente tem duas orelhas. Lembra que se fosse hoje, aquela coisa controlando o vento. Ele amarrou duas pontas do lençol e se jogou. Se jogou e veio. E pronto. Acabou. Daí, imitaram e inventaram o paraquedas. Vem a nota. Não quer mais. Vem a nota aí. Olha, o paraquedas de lençol não foi uma ideia ruim, não. Merece um sete. Agora, essa orelha... Essa orelha vai te... Essa orelha eu não posso nem reclamar. Vai ficar o sete mesmo. Dona Bela. Ah, sim. Gosta de uma boa poranduba? Sujeito mal intencionado. Como pode alguém neste mundo imaginar que é uma donzela pura, pura como eu? Posso gostar de uma coisa dessas? Indecente. Só pensa naquilo. Você me tem nome. Pois não. Há porandubas e porandubas. Agora, há algumas que me levam ao êxtase. Agora, tem umas aí que, sinceramente, eu não acho a menor graça. Ah, mas a graça da coisa é variar uma vez em outra, a outra é diferente, entendeu? Deixa eu botar o nome mesmo. Não complica. Explica, explica, explica. Pois não. Poranduba é tão somente uma história, uma notícia. Só isso. É isso? É. Queria ter um filho assim. Quantas porandubas seriam criadas pela cidade a respeito da sua personalidade, do seu conhecimento, do seu saber. Cabecinha mudidinha, joelhinho. Bigodinho, bem colado. Seu Armando, volta. Somebody love. Eis-me aqui, digníssimo. Amor, eu vou fazer uma pergunta fácil. Pode perguntar, digníssimo, que comigo pau é pau, pedra é pedra. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei e pronto. Guiabá é capital de qual estado brasileiro? A propósito, digníssimo, vinha eu para a aula, quando ao passar em frente a uma loja de caça e pescas, que estava fazendo queimas de artigo para a mudança de ramos, me encantei com esta linda espingarda de caça. Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei a... Aqui. Para o senhor de presente de coração. Eu fico muito agradecido. Como eu era pequeno, eu gostaria de caçar codorna. Codorna, sei. É. E a coisa me liga, mas não é difícil. É. Que a codorna sai do descampado e entra naquele Mato Grosso, que a gente não vê mais nada. Mato Grosso, que a gente fez de cais não é mais nada. Sambariló. Mas, senhor, eu fico agradecido. Mas, vá, vou dando a pergunta. Cuiabá é a capital de que estado? Mato Grosso. Ah, alunasso! Não perde uma. Sambariló. Hoje não tem. Hoje não tem. Seu velhão, cumbica! Nu! Atenção, passageiros com destino ao crato. Portadores de ficha cor de leite de pato. Portão. E se peca. Me diga o nome do padre voador. Amado mestre, hoje eu não posso ir responder. Por quê? Não pode. Porque eu estou sem a lista dos passageiros. Zero. O nome do chamado padre voador era Bartolomeu Lourenço de Guzmão. Dona Flora Própolis. Viva a natureza! Viva a natureza! Dona Flora. Qual a mais importante entre as formas de energia? A energia da alma, professor. A da alma. Zero. É bonito, mas vai um zerinho mais bonitinho ainda. Divirjo, mestre. A resposta da aluna tem fundamento. Guti, guti, guti. Larga. Olha, garoto. Guti, guti, guti. Tá, do guti, guti, guti. Para o brinco é um pulo. A mais importante na soma de energia é a energia elétrica e não a energia da alma. Professor, me admiro, senhor. Imagina, senhor, sem energia da alma estaríamos o quê? Mortos. Morto vai precisar de energia elétrica pra quê? Vai ficar morto ligando abajurro, ligando ar-condicionado? Olha, o senhor não é mau, professor. Não precisa parar com essa mania de ficar dando pitaco nas respostas energéticas de certas alunas. Mas não é fló-fló? É sim, doutor. Larga. Isso vai me dar um neto eletrônico. Seu pau, cintura. Cheio de energia. Qual seria o remédio para que as pessoas parassem de fumar? Respondo com maior prazer, professor. O ideal seria a conscientização inteligente da vida. É por isso que eu digo, nicotina não é vitamina, alcatrão não combina com pulmão. Mais amor ao seu coração, saúde é o que interessa. O resto, levantando e malhando. Hoje a ginástica é do seu supapô assim e seu peru. Vamos lá, aqui, pra cá, na porra. Um, um, dois, três, quatro. Me dança um supapô assim e seu supapô assim. Me dança um supapô assim e seu peru aqui. Saúde é o que interessa, o resto não se pressa. Saúde é o que interessa, o resto não se pressa. E eu sei! E eu sei! Vá, vá Vá, vá! E eu sei que eu! Peru! 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 Me abuso, me teach a figura. Fica! Mirado pra turma. Não descosta? Não, de frente! Descosta, o senhor passa a vida. Obrigado pela perspectiva. Agora, de frente. Olhando para seus colegas Dê uma demonstração do seu conhecimento Mas a sua postura máscula Parece um quarto zagueiro do Madureira Desde pequenininho, graças a Deus E diga para todos eles Quem foi Robin Hood? Mas que coincidência, Tietchan Imagina o senhor que eu estou fazendo uma peça teatral E estou interpretando justamente o papel do Robin Hood Gracinha Parabéns, o senhor faz o Robin Hood? Sim, faço Aquele que roubava dos ricos para dar aos pobres É, só que eu não roubo dos ricos não, eu dou Vai, vai, bem devagar, vai saindo o que não agradou Vai saindo bem disfarçadinho Bem disfarçadinho Vai procurando uma coisa no chão, procurando uma coisa no chão Ah, deve estar por ali, deve estar por ali Deve estar por ali Eu não vou bem com o freitão que ele fica comigo porra aqui Nossa Não me importa Seu Mazarito Vou virar para cá O senhor, estamos aí, né? O senhor está... pegou sol? Não, senhor Eu sou... O senhor está tão bem disposto, procurado? Eu sou... Está bonitão, o senhor está bonitão É, obrigado Então, está, por quê? Qual é a importância do paraquedismo para o exército e para a aeronáutica? Sim, senhor Bom Eu não sei, não, senhor Agora, tem uma piadinha para isso aí É Um português paraquedista há 25 anos 25 anos? O capitão chegou de São Manuel Nós hoje... Ah, depois eu acabo, agora eu me lembrei de uma outra Não, não, depois eu acabo Está bom assim? O português participou de uma... Deu uma dançazinha num clube Agora, cada um podia levar um rádiozinho de pilha Para ouvir a música que quisesse e dançar Então, um dançava valsa Um dançava samba Outro suíço E o português que almoçava no salão Que diabo de música ele está ouvindo? Tirado para ouvir, ele tinha ligado para a rádio relógio Aí Aí Sim Então Aí o capitão chegou e disse São Manuel, o negócio é o seguinte Nós hoje vamos fazer uma prova de dois mil metros de altura Aí Eu já acabo já, já Hum Tá certo? Tá Duas bichinhas esperando o ônibus E ponto bom Um ponto ônibus Dois bichinhas Assim O que vai fazer? Oi, como vai? A galeria está ótima Então Sim De repente parou um ônibus Um ônibus Um ônibus? Sim Um ônibus Quando as bichinhas entram no seu pé O menino tem que tomar lá atrás Ele disse Até que a prefeitura se lembrou da gente Bom, aí então Sargento chegou e disse Olha Vamos fazer uma prova de dois mil metros de altura Mas aqui chegando lá Vamos mandar o senhor se atirar Quando o senhor se atirar, senhor Manuel O senhor puxa o paraquedas Se falhar O senhor puxa o paraquedas Chegando lá embaixo O senhor embrulha o paraquedas Que a caminhonete Se estraga esperando Para levar para o corte Ele disse Senhor O avião subiu O capitão disse Já Português Se jogou Puxou o paraquedas Falhou Puxou o paraquedas Falhou de pronto Agora só falta a caminhonete Não me cheirar Obrigado Eu vou lhe dar um oito Que eu tenho a impressão Que vai tudo Agora vamos me dar um tempinho aqui É um tempinho pequenininho É fato de voltar Senhoras e senhores Senhor migalho Higiene mental Que bons hábitos devemos ter Para que nosso lazer seja completo Bom lazer Nada como jogar o truco Usando os baralhos eunuco Vai vai Brasil Gosto mesmo é do jogo viril Para usar meu baralho eunuco E jogar com a turma do truco Truco Ladrão Quero Truco Seis 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 Não Aqui Nove Nove Doce Doce Safado Quem é isso? Seu truco É um jogo delicado do interior em São Paulo É um delicado jogo É o truco Então não vou nem dar troco Vou dar para o senhor uma nota sete Eu ainda fiz o meu comercial Dona Célia Caridosa de Mello Eu tiro o seu teatro Presente por enquanto Professor Por enquanto é bem colocado Dona Célia Na frase Estamos sem dinheiro em caixa Onde está o sujeito? O sujeito não professor A sujeita Está no momento Se preparando Para levar uma maleta Pedindo muito dinheiro no FMI É Mas se a senhora não conseguir O povo vai ficar O Deus dará Mas o povo professor É só um detalhe É E aí a senhora leva um zero Zero divino Dado por Deus Engano o seu professor Porque o Fernandinho Ele jamais me daria um zero Pelo contrário Né professor? Mas se for dado por ele Conforme o senhor falou Né Eu realmente Efetivamente Efetivamente Eu aceito Então Leva mais um dado por mim Isso é para se lembrar Da inflação prometida Que não chega nunca por perto Seu Bertão do Brecha Conhecimento Conhecimento Desculpa Desculpa Eu pensei que o senhor não fosse dizer Tivesse deixado para dizer A Maria Martins Eu entendi agora Eu digo outra vez Não, não, não Eu gosto das coisas assim Rápido Eu vá para o trabalho Qual é a função De um guarda Guarda de trânsito Homem e seu menino Aí vareia Digo isso porque O guarda de trânsito Tem duas funções Uma quando faz sol E outra quando chove Vamos ver as duas Perfeito Quando faz sol Ele sai por aí Murtando tudo Quanto é carro Quando chove Ele desaparece Tá certo? É É verdade É verdade Eu vou lhe dar o oito 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 Iê 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 Seu monelo Liga-lhe as quebradas Chefia Mas Que hora é que é a merenda? O senhor não merece Merenda alguma Sim Então lhe peço Uma redação Sobre as pirâmides Do Egito E o senhor Me entrega Uma redação Sobre As mulheres Mais de vida Fácil Chefia Eu vou esclarecer Descosta Dona Marina Lagróia Era pra escrever Sobre as pirâmides Do Egito Era Era assim Chefia Eu entendi Sobre as piranha Do Egito Nesse caso O senhor mereceu nove Pela sua redação Pela sua redação Não é Manuela D'Alemar D'Alemar e traz os montes Sim senhor Como é que a senhora está hoje? Nada bem senhor doutor Eu até já dei um catiripapo No garçom do restaurante Calcule que ele perguntou-me Se eu queria ver o hominú Não, 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 hominú Ele se referia ao menino E o cardápio Ai é Mas o gajo merecia Calcule que eu pedi Um bife a cavalo E ele vem e me diz Que o bife passou do ponto Vai ver que o raio do cavalo Era de corrida Desemprestou-se E foi-se Não, a senhora não entendeu O que ele quer dizer Mas eu entendi Que eu estava afim de me encher Foi quando ele trouxe A pata de coelho Mas tão gostoso A senhora não come pata de coelho? Comeram como? Era um chaveirinho E antes disso Eu deixo a sua pergunta Para outra aula Pois foi A sua nota fica em aberto Obrigadinha Seu Joselino Barbacena Ah, meu Jesusinho Cristinho Já me descobriu aqui outra vez Será impossível Larga-deu, homem Larga-deu, banheiro do Angu E vai tomando nota logo, seu Angu Joselino, vamos ver como anda o seu vocabulário Sim, senhor Sabe o que é uma desgraça? Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena Eu escutei falar que isso aí Acontecia muito com a minha mãe de manhã num domingo Como é? Minha mãe, quando ia na missa Ela vinha de lá toda satisfeita E falava Ah, hoje eu estou muito feliz Estou tão feliz O santo hoje me deu dez graças pra mim Vai comendo, Raimundo Seu Rolando Lero Amado mestre Ao sentir retumbar no espaço Nosso altivo chamamento de Guerreiro do saber Eu sinto que se me nublam as vistas Se me zunem os ouvidos Se me falseiam os pés Se me estremece o corpo inteiro Deve estar com dengue Nossa Ou dengue Ou pior Porque seu peru começou assim Se lhe falsear Deve ser dengue É dengue É dengue O que é uma troika Amantíssimo Permitir que eu discorra sobre o assunto Não seria uma troika Um apelido carinhoso Que o Gorbachev Botou na perestroika Não Quissá, talvez O nome de uma grande loja Recém-inaugurada Especializada em vendas e troikas Vendas e troikas Vendas e troikas Troikas e carro velho Troikas e carro velho Não Aceita-se, por Não Amado mestre Não me diga que Troika É simplesmente uma Uma lasca de madeira Que sobrou do cavalo De troika Cavalo de troika É possível? Sim, o troika De troika Aquele de Eguelena Sim Não Eu vou lhe ajudar Eu gostaria Eu não devia Troika Troika É um tre 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 Captei Captei Vossa mensagem Meu impoluível guru Troika É simplesmente Um tre Fora de moda Aquele tipo Maria Fumaça Que viaja Esfonegante Troika 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 Ele faz este ruído Isso é o trem, né? É E quando ele passa na ponte Não, isso aí já é O meu colega É o seu Bicalho Vamos, seu Bicalho Isso aí, enquanto passa na ponte Troika 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 Eu vou dar um 10 Para a troika Do seu Bicalho Obrigado E a sua troika Está em suspensa Até seu Bittolomeu esclarecer Se é o Bittolomeu Troika 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 é tão somente Um trenó De grandes proporções Puxado por três cavalos Emparelhados Bastante usado na Rússia Mas o que? Vou processar Vou processar Não processa Que não dá em nada E eu vou até encerrar A nossa aula de hoje Não pode não? Antes de encerrar Eu tenho uma migazinha Para encerrar Quer encerrar mais alegremente? Eu gostaria Faça isso Porque foi um dia Tão infeliz Tem um cidadão aí Que queria entrar Para a televisão Aí todo dia Insistir, insistir, insistir E a direção disse Bom O negócio é o seguinte Você tem um cachorro Se eu tenho Bom, então se você fizer o cachorro Dizer papai Pode trazer que eu emprego você Aí ele foi para cá Pegou o cachorro E tome-lhe paulada Fala papai Fala miserável Fala papai Ele nada Vinte dias O cachorro já dizia Pó Ele tome-lhe pancada Tome-lhe pancada Trinta dias E o cachorro já dizia Pó Pó Ele correu com o cachorro Chegou lá Botou toda a direção Na sala Entrou com o cachorrinho Estão empregados Por quê? O cachorrinho está dizendo Papai Ah é? Direção toda sentada Vai, fala aí Fala que o pessoal está esperando Fala Papai E o cachorro? Papai Fala Está todo mundo olhando Papai Não falava desse Onde sai meu filho Não adianta Leve o cachorrinho Quando ele fala Papai Você traz Está empregado Ele saiu com o cachorro Chegou na condição Miserável Como é que você Me faz perder Esse emprego? Eu te mandei dizer Papai Você já dizia Você não disse Por quê? De cachorro Ratinho A muita gente Eu fiquei com pergonha E o salário Toda hora é hora Vamos à escola Mas se aprende a viver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo